Liu beat no beat segura Quer saber como o paizão se foi numa manhã tão linda Na mau covardia montar armadilha É só rastar pra cima Na quebrada mais um que se foi Hoje cedo partiu só esqueceu do abraço Do tchau pra família Pensou que voltaria Em meu bom sem maldade Nós sabe cachorro que morde não late E os mandraki tá pronto pro combate Mas nem tenta o exumo é checkmate Ele pagou de chaves no meio das ideias Continuou seu eu comédia E quis dar piripaque Era fraude, mas vai ser de igual e sem massagem Emocionado aqui não tem opressão E até daltônico sabe a coladrão Preto no branco sem coloração E o que for pra Maria vai paixão No seu caso certeza é sem perdão Vida em cima de vida é condução Só esperar o Etonio salvão Que hoje é um a menos na opressão Hoje na favela tem cobrança Longe de todas as crianças Desandado vai pagar por todos os pecados da sua desandança Feio por pagar de drama Chora no fim bem da lama Quem chora mesmo é a dona Maria Esperando o filho pra janta E na favela tem cobrança Longe de todas as crianças Desandado vai pagar por todos os pecados da sua desandança Feio por pagar de drama Chora no fim bem da lama Quem chora mesmo é a dona Maria Esperando o filho pra janta Milantra na quebra tem de monte Então vai sapato não se esconde Foi conduzido em umas ideias Encosta que eu vou puxar seu ponte Me chacaiu bem que eu desconfiava Que você tava roubando na quebrada Quando mataram a senhora no ponto Falaram que virou sua cara Tinha uns dias tá atrasando o lado E nós tá com o tabuleiro montado Em cima das ideias ele pagou de chão E agora vai ser cobrado Abre a cova que eu vou te enterrar Vou te mostrar como é que funciona Teve sorte que hoje faltou pneu Se não ia parar lá no microondas Teve sorte que hoje faltou pneu Se não ia parar lá no microondas Na favela hoje tem cobrança Longe de todas as crianças Desandado vai pagar por todos os pecados da sua desandância Feio foi paga de drama Chorando o que vem da lama Quem chora mesmo é a dona Maria Esperando o filho pra janta Na favela hoje tem cobrança Longe de todas as crianças Desandado vai pagar por todos os pecados da sua desandância Feio foi paga de drama Chorando o que vem da lama Quem chora mesmo é a dona Maria Esperando o filho pra janta Quem chora mesmo é a dona Maria Esperando o filho pra janta Quem chora mesmo é a dona Maria Esperando o filho pra janta O salve chegou Ele foi confundido Não acreditou Só porque era amigo Mas já tinha mais de 15 Irmão na quebrada Pronto pra dar cheque baixo E levar pra matar Seu último dia de vida Acredita não tem mais saída Abre porta malado e trita Traz os pneus e a gasolina Eu te falei que não dá pra voltar no tempo O que cê fez vai ser cobrado Eu só lamento Pior de tudo que era mãe de bandido Que fechava com nós do partido E aí meu mano tá chegando a hora Momentei que vários comédia choram Toda favela sabe o que aconteceu Nem adianta pedir pelo amor de Deus É o WG Explode Funk E aí E aí Legenda Adriana Zanotto